Hoje eu vou te ensinar como fazer um pão de fubá que não leva glúten e nem lactose. Em uma tigela, coloque uma xícara de fubá, uma xícara da farinha sem glúten integral da sua preferência, essa minha é uma mistura de farinha de arroz integral, farinha de linhaça e tefe, uma colher de sopa de açúcar demerara ou mascavo, uma colher de sopa de fermento biológico e uma colher de chá de sal. Com um fuê ou dois garfos, misture até ficar homogêneo. Agora acrescente duas colheres de sopa de azeite, quebre um ovo, essa receita também dá certo se você utilizar o ovo de linhaça, e misture novamente com o fuê. Agora pegue uma xícara e meia de água morna e vá adicionando aos poucos. É importante que seja aos poucos, pois cada farinha absorve uma quantidade de água diferente. Então pode ser que a sua massa precise de mais água ou de menos água. O ideal é que a massa fique bem uniforme e lisinha, com uma consistência parecida com o mel. Agora pegue uma forma para a bolo inglês e despeje toda a massa. Como a minha forma é de silicone, eu não untei, mas se a sua não for, o ideal é que você unte e enfarinhe. Agora cubra a massa com um pano e deixe descansar em um local abafado por 30 minutos. Agora leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Depois de 40 minutos, faça o teste do panito. Se ele sair sequinho, o seu pão já está pronto. Passe uma faca ao redor da forma e desenforme. Este pão rende 16 fatias e você pode congelar as fatias separadamente por até 2 meses. Para descongelar, é só aquecer na torradeira ou no forninho. E é isso! A tua receita está pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana para vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!